Oi gente! Sextou Anderson, e aí? Como foram? Sextou é assim? Sextou? Sextou com um S de saudade! E ontem foi feriado, Andressa. A galera tem que dar uma sacudida, uma acordada aí. Como foram aí de feriado? Descansaram? Sentiram saudade da gente? Eu sei que sim. E aquele like aqui embaixo, aquela curtezinha bonita pra gente? Se inscrever no canal da Seduc, aquele comentário aqui embaixo. E aí? Vamos lá, gente? Mais uma aula de Pró Maria e Anderson, né? Nossa aula de número 103. Hoje que dia? Dia 25 do mês 6 de 2021. Ainda estamos aqui, ó. Festas populares e tradicionais do Brasil. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria e Anderson aqui, juntos com vocês, né? Terceiro ano. Já arrumaram um cantinho aí, pra começarem a ouvir as nossas explicações? Caderno, lápis, borracha, aquele copinho de água, aquela garrafinha de água, pra garantir que não vão perder nada, que não vão precisar sair daí. Olha, pra nada agora, tá? Todo mundo prestando atenção? Vamos começar. E o que será, Anderson, que vamos falar hoje? Né? Vamos começar aqui. Você sabia que o carnaval se originou das festas do início da primavera no antigo Egito? Lembra do antigo Egito, ó? Aquela aula que a gente falou? E aí? Sabiam que o carnaval se originou lá no antigo Egito? Quanto tempo, né? Alguns estudiosos, alguns historiadores acreditam, sim, que o carnaval se originou nessas festas aí. De início da primavera, a estação das flores, né? Festas pagãs oferecidas a Isis e ao Boiapis, né? Estão, o que? Entre os festejos que se acredita estarem entre as origens do carnaval. Por que se acredita, né? Por que os historiadores, eles pesquisam, vão atrás de informações, alguns concordam com isso e outros não. Mas, né? Há alguns historiadores que dizem que essas festas aí deram origem ao nosso carnaval. Né? Os egípcios foram o quê? Os primeiros a realizar concentrações carnavalescas. Olha só, os egípcios inovando nisso aí também. Não basta, né? Eles terem arrasado lá na engenharia. Não basta, né? Terem arrasado com os numerais, com a escrita, com o desenho. Eles também fizeram, que foram os primeiros a realizar concentração carnavalesca. Eles comemoravam o carnaval dançando e cantando em volta de fogueira. Dançando, dançando, dançando. Dan, 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 dançando. Esse feriado fez bem pra gente, Anderson. Descanso. Fantasias e máscaras foram adotadas, né? Para que todos participassem de igual forma da festa, sem distinção de classe. Ou seja, as pessoas tinham o rosto coberto e podiam sair pra comemorar que não se saberia se eram o quê? Ricos ou pobres, né? E aí os pobres poderiam se misturar com os ricos, né? Com o alto escalão aí do Egito. E os ricos também se misturariam com os pobres e poderiam se divertir de igual para igual. Quem fez isso, na verdade, foi a Ivete Sangalo. Que um dos carnavais, ela se pintou de palhaço aí e saiu no meio da multidão. E foi pra pipoca e se divertiu lá. Essa ideia de se fantasiar pra se camuflar no meio da multidão. Você sabia que alguns pesquisadores acreditam que o carnaval surgiu a partir das festas greco-romanas realizadas para comemorar a colheita? Olha só. Uns disseram que foi quem? Os egípcios. Outros pesquisadores acreditam que o quê? Que o carnaval já surgiu a partir das festas greco-romanas entre Grécia e Roma, né? E que essas festas eram o quê? Para comemorar a colheita. Em um festival conhecido como Saturnália, o deus romano da agricultura Saturno era cultuado por sete dias consecutivos. Ou seja, era a festa Anderson por sete dias. Muita comida, muita bebida. Com banquetes públicos e rituais, a festa ignorava as normas sociais, ocorrendo a inversão de papéis entre servos e senhores. Essa mesma ideia que se tinha lá no Egito de se usar as máscaras para se camuflar e para as pessoas não saberem quem era rico e quem era pobre, também aconteceu aonde? Lá na Grécia e em Roma. Porque existia essa inversão de papéis. Quem era servo poderia ser senhor e quem era senhor passava a ser servo. Durante esse período de quê? De sete dias. Depois tudo voltava ao normal. Quem era servo tinha que continuar lá trabalhando. E quem era senhor tinha que continuar lá só dando ordem, vivendo o quê? Com vinhas e vinhos e festas. Bom, o festejo marcava o início de um novo ano, né? Com expectativas para uma boa colheita, fertilidade do solo e consequente aumento da produção. Então, olha só, se você tinha essa expectativa de uma boa colheita, você precisava do quê? Fertilidade do solo, né? Consequentemente o quê? Aumento da produção. Lembra o que a Pró falou sobre solo fértil? Que se precisaria de um solo fértil para se ter o quê? Uma boa produção. O rei Momo, olha só que interessante, Anderson. O rei Momo, ele foi incorporado nas comemorações gregas, né? Cuja representação era feita por um homem gordo para simbolizar o quê? A fartura durante as festividades. Então, o rei Momo, ele simboliza o quê? Fartura, você sabia disso? Não, não é à toa a escolha do rei Momo. Ele é uma pessoa cheinha, gordinha, né? Por quê? Porque ele simboliza a fartura. Quando a gente come muito, a gente ganha peso e fica assim, fofinha como a Pró. Bom, quando esses festejos aí chegaram à Veneza, o carnaval passou a ter o quê? As características da festa que conhecemos atualmente. Máscara, fantasias, desfiles e alegorias. Vocês perceberam, né? Que aí houve várias influências até chegar o quê? O carnaval. Como a gente conhece hoje, na verdade. Em Roma também, começou a ser utilizado máscaras brancas. Chapéus com pontas e capa com capuz negro. Então, olha só essas máscaras aqui, né? E aí começa essa ideia de, ah, vamos usar umas máscaras aqui, que é para a gente, na hora da comemoração, poder todo mundo se misturar e dar tudo certo. E aí, olha só essas imagens aqui com essas máscaras, ó. Em Florença, os triunfos e carros alegóricos, né? Eram acompanhados ao som de canções criadas para a festa, não é isso? Assim como as machinhas de carnaval. Sabe alguma, Anderson? Mamãe, eu quero. Vai, fala a sua. O frevo é o quê? Vem a cobra, vem a rã, vem a nananana, agia, nananana, nananana, para fazer nananana, a gente é péssimo, é melhor a gente não cantar. E tem mamãe, eu quero, que é mais fácil. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta para o bebê não chorar. Então, são músicas que são criadas o quê? Para essa festa específica, né? Que é o carnaval. Então, é a influência, né? Com esses carros alegóricos que eram acompanhados com essas canções. Já se tem aí o prenúncio do que seria o quê? As nossas machinhas de carnaval. Se você não conhece uma machinha de carnaval, porque cantamos horrivelmente aqui para vocês. Ainda bem que André é sua intérprete e eu sou professora. Porque como cantores não iríamos ganhar nada. Então, pesquisem aí que pessoas melhores que a gente. O que não é muito difícil, iriam cantar aí músicas, né? Para vocês. Essas machinhas de carnaval. Se os professores de vocês aí tiveram dons melhores que os nossos aqui, por favor, colaborem com a gente. A gente agradece. Bom, a festa ficou famosa, né? E então começou a se espalhar o quê? Pelo mundo, né? Então, aí ele sai da Europa e começa a sair de Valência, de Florença, Roma. E ganham o quê? O mundo. E aí essas pessoas começam, as pessoas começam, né? A se animar para essa festa, né? Primavera, carros alegóricos, música, bebida. E todo mundo feliz, né? Porque é bem o que representa o carnaval. Olha só aqui, né? O prenúncio do que era o carnaval antigamente. E o doguinho caramelo, Anderson, acredite, já está aí na imagem. Bom, continuando com festas, né? Saímos aí do carnaval e vamos agora o quê? Você sabia que no sul do Brasil tem-se o costume de dançar em festas juninas, né? A dança das suitas de origem europeia e que era realizada no início da primavera? Então perceba que a primavera, a colheita, o solo fértil está sempre presente aqui nesses festejos, tá? Existem outros festejos aí pelo Brasil, mas a gente está aqui elencando-se que tem essa relação com a natureza, tá? E aí essa dança das fitas, né? Ou dança do pau de fita, como vocês preferirem. Porque existem essas duas nomenclaturas, esses dois nomes para essa festa. Ela é o quê? Muito comum no sul do país. É comemorado na época das festas juninas. Mas olha só, é uma tradição que é o quê? Diferente aí da nossa aqui no Nordeste. Não é isso? Bom, a dança das fitas, ela foi instituída no Brasil por meio de imigrantes portugueses e espanhóis. Que povoaram o quê? A região sul, ampliando-se para todo o país. Então esses imigrantes que vêm aí de Portugal e da Espanha, eles ficam aí na região sul. Tanto que até hoje, né? Lá, a gente pensa aí pela questão da festa da uva. A cultura deles, né? A identidade cultural é muito voltada, né? Para esse... Para a Europa ainda. Por quê? Porque os imigrantes foram para o sul. Esses imigrantes europeus... De Portugal, da Espanha, da Alemanha, eles vão para o sul do país. E essa cultura, ela fica o quê? Fica lá enraizada. Então as pessoas que moram lá hoje, que vivem lá hoje, elas são descendentes diretas dessas pessoas. E elas o quê? Propagam ainda esta cultura. E é por isso que a gente falou sobre a festa da uva. E estamos agora falando sobre a dança da fita. Bom, sua tradição está relacionada ao rito de reverenciar o quê? As árvores após a primavera. Celebrando o seu renascimento. Então, por isso, essas fitas são coloridas e ficam o quê? Em volta de árvores. Que pode ser como essa daí da imagem, no alto. Ou pode ser amarrada no tronco de árvores, que são o quê? Com caules mais... Com troncos mais retos. A dança das fitas constitui-se uma ciranda coreografada, né? Que orbita em torno de um mastro central, com fitas fixadas em seu topo. E aí, olha só para essa imagem. As pessoas, elas vão dançando, certo? E essa fita, ela vai o quê? Cruzando. E à medida que ela vai cruzando, ela vai fazendo uma trança. E esse desenho que fica aí nesse tronco, nesse pau, que fica aí no meio da festa. Durante a translação dos dançarinos, que se dá em zigue-zague, ou seja, vai passando, vai meio que costurando, né? Costurando, né? Vão dançando, vão trançando as fitas, que empunham, encurtando-as e fazendo um movimento contrário para finalizar. E aí você vai fazendo e depois ela o quê? Tenta desfazer isso aí. Então precisa ser uma coisa o quê? Muito bem coreografada. E nós vamos ver agora. A nossa aula de hoje é sobre a dança do pau de fitas. Muito comum na região sul do Brasil, a dança do pau de fitas é uma dança de roda que envolve um mastro enfeitado de aproximadamente 3 metros e longas fitas multicoloridas que são presas em seu topo, respeitando o número de pessoas que participarão. O pau de fitas consiste numa brincadeira sem necessidade de grandes recursos. Sendo assim, sobrevive apenas da boa vontade de seus participantes e de sua comunidade. O importante do pau de fitas é que ele seja feito sempre em número par, para que o trançado das fitas dê certo. Durante a dança, os participantes vão se movimentando em zigue-zague, dançando, trançando as fitas, no mastro, até que fique impossível prosseguir. Após o trançado, é feito um movimento contrário, destrançando as fitas. Todos esses movimentos são seguidos de acordo com o ritmo de instrumentos musicais, como sanfona, violão e pandeiro. De acordo com a coreografia, é possível realizar vários tipos diferentes de trançado, formando diferentes tipos de desenhos. Em Santa Catarina, existem os trançados tramadinho, trenzinho, zigue-zague, zigue-zague a dois, peiticeira e a rede de pescador. A vestimenta dos participantes é bastante simples. De caráter junino, as mulheres usam vestidos com estampas floridas e alegres, sandálias de sola e flores do cabelo. Os rapazes usam camisa quadriculada ou xadrez, calça, chapéu na cabeça e sandália de sola. É muito comum também o uso de vestimentos gaúchas, para as mulheres vestidos de prenda, e para os homens, bombacha, bota e lenço no pescoço. Espero que vocês tenham gostado dessa dança tão comum nas festas juninas da nossa região. Voltando, gente, estava eu aqui conversando com o Anderson, e a gente estava aqui pensando, se fôssemos nós dois fazendo essa dança da fita aí, né, obviamente não ia dar certo, porque o Anderson logo disse, eu ia me enlinhar todo. Eu iria cair, porque eu não iria ter a coordenação motora dessas pessoas de estar, porque uma pessoa errar aí, já foi, tem que recomeçar, e percebam que é muito sincronizado, que todos fazem os mesmos movimentos, né, e que é tudo muito certinho, não sei se vocês repararam, mas no topo não tem erro, gente, a fita vem certinha, a trança vem descendo certinha, e depois o que é mais difícil, porque se fazer já é difícil, no final da dança, tem que voltar e desfazer. E agora imagine você, o que fazer já é difícil, desfazer e desfazer, certo? Porque se aquele negócio ali, uma pessoa erra desfazendo, acabou. Imagine, não, vamos parar a apresentação aqui, porque Maria errou, e vamos começar outra vez? Não, eles ensaiam isso aí por horas e horas e horas, para que não aconteça nenhum tipo de erro. E é muito bonito de se ver, a gente estava aqui encantado olhando, assistindo junto com vocês. Bom, o ritmo da coreografia, como disse aí no vídeo, é ditado por instrumentos como acordeon, violão e pandeiro. E podem existir outros instrumentos também que acompanhem aí, né, essa dança da fita. Bom, você sabia que a festa junina nas regiões do Brasil tem características próprias? Você sabia disso? Pois é, sabiam sim, porque a Pró falou aqui na aula passada, né, que existiam características diferentes nos festejos juninos, né, de acordo com o local onde eles estavam. Festa junina na região norte. Lembra que a gente falou do Bumbo Meu Boi? Olha ele aqui. A festa junina na região norte começa em junho, mas os festejos em relação aos santos vão até dezembro, quando o calendário se encerra, né, com o dia de São Benedito. Além disso, é comum que nesses eventos haja ensinação de lendas locais, como o Boi Bumbá, né, como a lenda do Boto e outras lendas que as pessoas o quê? Encendam nesse período aí de festa junina. Porque começa em junho, mas no entanto vai até que mês, até dezembro. Mas não é que eles festejem aí seis meses, não. Só porque que ele tá falando que vai até dezembro. Porque o calendário se encerra com o dia o quê? De São Benedito. Mas, né, em junho é que tem realmente a festa aí junina, né? Então, a comemoração por lá não tem só milho verde, né? Pé de moleque, cocada e bolo de milho, como também bolo de macaxeira, que é o que a gente chama aqui o quê? De bolo de aipim. Tem cuscuz, tem munguza, tem tacacá, e doces feitos a partir de frutas amazônicas, que a gente, inclusive, aprendeu aqui o quê? O açaí, né, e o festival do açaí, a quantidade de coisas que se poderia fazer com o quê? Com o açaí. E percebam que as vestimentas, né, pra comemorar, são bem semelhantes, né? A diferença é que eles introduzem aí, nessa festa junina, no quê? As lendas, né, da localidade, da região. Bom, festa junina na região centro-oeste. Lembrando pra vocês que a gente estudou aqui as cinco regiões, lembra? Que a própria trouxe o mapa, que a gente estudou sobre elas? Pois é, tá na hora de voltar lá naquele vídeo, se tiver com dúvida, tá? No centro-oeste, né, o festejo se difere um pouco das demais, das demais regiões do Brasil. Por lá, a cultura de lavagem dos santos ainda é muito presente. Olha só a imagem aí, né? E se caracteriza como um momento de pedir proteção, né, aos protetores. Quem são esses protetores? Os santos. O que reforça o caráter religioso da celebração. Então, os festejos juninos na região centro-oeste têm um perfil muito, uma identidade muito religiosa, e as pessoas fazem o quê? A lavagem desse santo, né? E aí, na imagem, a gente tem justamente esse momento, né? Que tem as procissões, e em seguida, a lavagem mesmo com água, em rios aí dos santos. Bom, no centro-oeste, as comidas de festa junina tradicionais até aparecem, né? Mas vários pratos locais também ocupam destaque, como quem? A farofa de banana, né? Que é uma delícia. A Maria Isabel, né? Que é um prato à base de arroz. O caldo de feijão, o revirado cuiabano, que é uma espécie de cozido de carne, a paçoca de pilão, que não é essa paçoca doce que a gente conhece, é uma espécie de farofa, né? Que é feita no pilão. O escaldado cuiabano, que é o nosso pirão que a gente conhece, é que a gente pega o caldo da galinha, ou o caldo da carne, põe farinha e põe no fogo. E o piché, né? Que é um doce à base de milho. Nunca fui. Vou pesquisar depois. E aqui mais uma imagem, né? Dessa lavagem, né? Dos santos. Festa junina na região sudeste, que é onde está aqui em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. A festa junina sempre vai variar um pouquinho. Mas na região sudeste, ela é bem parecida com o quê? Com a celebração nordestina. Eu acho, Anderson, que é bem parecida, porque na região sudeste, tem muito nordestino também, né? A questão de São Paulo, ter muita gente aqui do nordeste, faz com que, na verdade, essa festa junina acabe por ter uma identidade tão parecida. A questão da influência mesmo, as pessoas que saíram aqui do nordeste, em busca de uma vida melhor. Uma das diferenças é a quantidade de brincadeiras nos festejos, né? Então, lá eles focam bastante nessa questão de brincar. O trem, o pescar, essas coisas. O pau de sebo. Alguns outros pratos locais aparecem na festa junina, né? Na região sudeste. Como o quê? O crepe no palito, que dá aquela ideia meio de quermesse, né? Aquele crepe no palito. O salsichão, o churrasquinho, o queijo coalho, o pastel da ave de feira, o cachorro quente, o espetinho de morangos coberto com chocolate. Aqui a gente... Aqui no nordeste, o nosso negócio é o quê? É canjica, mumuzá, né? Cuscuz, bolo de milho, bolo de puba, bolo de tapioca, bolo de aimpi. Então, o caldo de aimpi são essas comidas que são mais características para o nordeste. Já no sudeste, é uma coisa mais... Eu vou dizer, Anderson, que é meio Nutella, viu? É um negócio mais chiquezinho. Queijinho coalho, um pastelzinho, né? Um cachorro quente. Cadê a emoção de se entalar com alguma coisa de milho? Não tem. Eu prefiro a emoção do cuscuz e você fazer... Se conseguir. Festa junina na região sul. A festa junina na região sul é uma das mais diferentes do país e tem quase o quê? Uma cultura particular. A região sul, na verdade, lembra que a Pô falou? Dessa influência europeia. Então, eles comemoram um fim diferente da gente. Para comemorar, os sulistas, ou seja, as pessoas da região sul, celebram no dia 29 de junho também o dia de São Paulo, além da homenagem a quem? A São Pedro. Então, dia 29, aí também fica aqui, hein? Para São Paulo. Então, eles já acrescentam aí mais um santo católico. Muito da festa junina, né? Nas regiões do Brasil se repeste no cardápio do sul. Como quem? A pipoca, o amendoim e a canjica, né? Sendo que essa canjica aí, ela é diferente da nossa. Tem a canjica salgada também. Porém, vários patos da cultura regional também foram, o quê? Incorporados. Como é o caso do churrasco, né? Dos diversos preparos de pinhão, do sagu de milho, que é uma bolinha que ela é feita de amido, de tapioca, é uma espécie de tapioca. E aí, eles cozinham isso aí, fazem esse sagu de milho, que é uma comida com vinho, né? Esse sagu de milho, não de vinho, desculpa. Da cuca, Anderson, aí. A cuca que você quer receita. Do arroz de carreteiro e do feijão mexido. Então, percebam que eles comemoram também, mas o cardápio é voltado para quem? Para as tradições deles, né? E chegamos ao fim de mais uma aula, né? Falamos aí sobre todas essas regiões. Revise um assunto de regiões, tá? E o quê? Lavem as mãos. Lavem as mãos. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavar uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. E fiquem o quê? Bem guardadinhos, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o feriado de vocês da melhor forma possível. Até a próxima. Um beijo aí da gente para vocês. Tchau.